O movimento que ontem as mulheres e os homens democráticos do Brasil realizaram em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas na rua, contra o candidato sexista, racista e de facto fascista Jair Bolsonaro, foi um êxito extraordinário. E se juntarmos a isso, que o Berlim atualmente terá contado com mais de um milhão de pessoas na rua, com os milhares de mulheres e homens em 40 cidades do mundo, mostram-se a pujança deste movimento. É um movimento pela democracia, é um movimento pujante e que merece uma análise. De alguma maneira, ele é o resultado das políticas e dos movimentos sociais que nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, procuraram colocar na agenda política de todos os países, não só a igual dignidade de homens e mulheres, de brancos e negros, e que conduziram a políticas, obviamente, de igualdade racial e de igualdade sexual. Nesse aspecto, o Fórum Social Mundial de 2001, a partir de 2001, foi extraordinário para internacionalizar este movimento, neste caso, o movimento feminista, mas também antirracista e antipatriarcal, em todo o mundo. E os governos progressistas, que em todo o continente latino-americano, tiveram o poder do governo durante a primeira década do século XXI, também contribuíram com muitas políticas, novas políticas de igualdade de homens e mulheres e que, nas quais podemos distinguir, enfim, grandes vitórias, não apenas aquelas que são mais visíveis, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, mas também a Lei das Empregadas Domésticas no Brasil e o facto também de se ter eleito também uma mulher como Presidente da República pela primeira vez no Brasil, que foi a Presidenta Dilma Rousseff. Isto, no entanto, não nos deve, embora, obviamente, nos deva dar bastante alegria e um certo conforto das energias democráticas, sobretudo por vermos que nestes movimentos não estão apenas mulheres do Partido dos Trabalhadores ou mulheres dos partidos de esquerda, estão mulheres de muitos partidos que se juntam para lutar contra o sexismo e contra o racismo e o fascismo deste candidato. Portanto, é uma afirmação, acima de tudo, democrática. No entanto, não podemos eludir-nos acerca do poder eleitoral que este movimento pode ter. Estando aqui nos Estados Unidos e falando a Partido dos Estados Unidos, o Presidente Trump teve um perfil na parte final da sua candidatura, da sua campanha, que era muito parecido com o de Bolsonaro e todos os movimentos que se realizaram acabaram por não impedir que ele fosse eleito. É evidente que o preconceito sexista e racista está muito encrustado nas mentes de muitos brasileiros e de brasileiras mesmo. E, portanto, não devemos ficar demasiado frustrados se este movimento tão pujante não tiver uma tradução nas eleições tão forte quanto aquilo que muitos agora pensarão. Acho que é preciso continuar a lutar na mesma linha, acho que é preciso continuar a lutar depois da eleição. As lutas políticas mais importantes no Brasil, qualquer que seja o resultado da eleição, vão ter lugar depois da eleição. É depois dela que muita coisa se vai decidir, por muito que se decida nesta eleição, e muito se vai decidir, é depois dela que as decisões mais importantes ainda vão ser tomadas e a luta do movimento social, do movimento das mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos democráticos, dos movimentos de direitos humanos, ecologistas e indígenas serão fundamentais. Os movimentos no campo, os movimentos sem teto, os movimentos sem terra, estão a estar muito ativos para continuar com as agendas democráticas depois das eleições deste outono no Brasil.